Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo, sou autor da cronologia Privilegium. Estou aqui neste vídeo apresentando a vocês um card game que eu desenvolvi em 2004 e está à venda agora. Estou aqui neste vídeo fazendo a promoção da venda deste card game que eu desenvolvi. Se vocês clicarem no vídeo, vocês serão direcionados para o site onde vocês poderão comprar este card game. O card game virá nesta caixinha. Tanto criança, adolescente como adulto poderão jogar. É um card game. Quem for amante de card game sabe que existem algumas regras específicas não muito difíceis de serem compreendidas. Existe um canal no YouTube chamado Privilegium Card Game Brasil. Vocês digitam isso no YouTube e serão direcionados para o canal. Lá existe um tutorial, mas quem joga card game já sabe como funciona o mecanismo do card game. E lá está especificamente mostrado e exibido como funciona exatamente o card game Brasil, Privilegium. Este é o livro, Privilegium Livro de Ocasios. São quatro livros publicados com o título Privilegium. Não é necessária a compra deles para jogar o card game, mas aqui conta a história de alguns personagens que estão no card game. São mais de 300 personagens que existem no card game. Alguns são principais e são exibidos nas histórias de Privilegium. Este é o primeiro livro que eu escrevi em 2012. Se vocês quiserem fazer a compra desses livros, é só vocês digitarem no Google Privilegium o livro de Ocasios. Privilegium o livro de Ocasios. Vocês serão direcionados para alguma plataforma que trará para vocês a disponibilidade de pagamento de até 12 vezes. ajudará o autor, o desenvolvedor brasileiro, que está desenvolvendo um card game desde 2004. Em 2012 foram desenvolvidas as obras literárias. Então, o card game virá nessa caixinha, contando com 80 cartas, quatro dados iguais a esse. Criança, adolescente e adulto podem não jogar tranquilamente esse card game. É muito divertido. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Tenho 100 unidades disponíveis no momento. Peço encarecidamente que cliquem no vídeo para serem direcionados à compra do card game. Aqui está um documentinho pequeno que vai juntamente à caixa ainda que mostra os elementares dos monstros. Porque cada monstro trabalha com um elementar. Mas vocês compreenderão isso jogando o card game e analisando aqui que como é um ciclo, ar ganha de água, água ganha de terra, terra ganha de fogo e fogo ganha de ar. E assim sucessivamente um ciclo renovável. Vocês poderão visualizar todas as regras em Privilegium Card Game Brasil no YouTube. Tudo bem? Poderão mandar mensagens lá que eu também responderei pessoalmente para vocês. Aqui então, como eu falei para vocês, são os elementares. Ou seja, já que eu estou fazendo esse vídeo, eu posso mostrar para vocês o funcionamento disso aqui. Por exemplo, o elementar da criatura chamada Zarapagol, o primeiro elementar é água. O elementar de Lum, que é um anão, começa com terra. Água ganha de terra, porque a água vai umedecer a terra. Então, Lum tem 17 de ataque e Zarapagol tem 15 de ataque. Só que Zarapagol irá para 16. O elementar fornece um ponto a mais para quem tem posicionamento superior de elementar sobre a criatura que está em desvantagem. Entenderam? Lum é terra, Zarapagol é água, primeiro elementar. Segundo ciclo, água ganha de terra. Então, de qualquer maneira, Zarapagol, se fosse atacar, Lum ainda perderia por um ponto. No vídeo eu mostro que cada player começa com 80 pontos de energia. 80 pontos de energia. E esses pontos de energia não podem zerar. Tudo bem? Então pessoal, agradeço a vocês por visualizarem esse vídeo. deixarei disponível o link. Ao clicar no vídeo, vocês serão direcionados para a compra do jogo. Temos 100 unidades disponíveis. Vocês podem dar de presente para amigos de vocês, para filhos de vocês, sobrinhos, etc. É um jogo, inclusive, que estimula a leitura das pessoas. Motricidade fina, no caso, pegar as cartas. auxilia no intelecto, na cognição, no raciocínio lógico, porque esse jogo tem muito raciocínio lógico, muito divertido. Então, conforme vocês forem adentrando no jogo, vocês com certeza irão querer pegar mais cartas. Cada caixa tem uma aleatoriedade de cartas que possuem pontuações semelhantes para não ter desequilíbrio entre os jogadores. Tudo bem? Então, agradeço vocês terem visualizado esse vídeo e espero que vocês façam a compra do jogo e conheçam o meu card game. Um abraço e fique com Deus.